A noite deste sábado foi de Roda de Capoeira na Praça São João. Ao som de atabaques e berimbals, cerca de 60 capoeiristas de mais de 20 cidades do Rio Grande do Norte celebraram a realização do evento denominado Ajuda a Eu Capoeira. O Contra Mestre Verga está fazendo o seu trabalho, o seu primeiro evento aqui na cidade de Açú. Isso é ótimo porque nós sabemos que cada um que vai e vem a fazer um evento é mais um crescimento do grupo Cordão de Ouro. A Capoeira hoje já está inserida em toda a sociedade. E não há mais discriminação nem de cor, nem de nível social. Na Capoeira hoje nós temos doutores, temos, enfim, todas as classes sociais inseridas na Capoeira. E foi feito um trabalho exatamente para mudar essa imagem, que nada mais, nada mais, nada menos é uma discriminação, um preconceito. Digo eu, até racial, por ter sido criada por negros. Mas isso é uma visão que vem mudando no nosso país, graças a Deus. E com a evolução da Capoeira para todo o mundo hoje, nos ajudou também a mudar essa posição da Capoeira. A Capoeira hoje já está inserida em vários países. Viajamos quatro vezes por ano para divulgar a arte da Capoeira em vários países. Então esse intercâmbio também ajudou bastante. Além do trabalho sério de grandes mestres da Capoeira, como o nosso mestre Suassuna, nosso mestre Irani, e os representantes daqui da cidade de Açú, Toupeira, contra Mestre Verga, com esses eventos que vêm sendo realizados em todo o Brasil, com essa visão de inclusão social. A Capoeira é um forte veículo para tirar os jovens da marginalidade, incluídos na sociedade. E, como diz o lema do nosso grupo, fazer amigos é o nosso maior prazer. Em Açú, a Capoeira teve início na década de 1980. Hoje, o grupo Cordão de Ouro é liderado no município por Francisco Erivan da Silva, o mestre Toupeira. Tivemos aqui em torno de 20 cidades participando. E, graças a Deus, deu tudo certo, tudo bem, ocorreu tudo bem. O pessoal participaram, vieram contribuir para a nossa Capoeira, o nosso trabalho aqui na cidade.